Gaúcho na Europa, hoje 14 de julho de 2022, estamos aqui em frente ao Coliseu, que ontem a gente já teve aqui, mas só compramos os ingressos para hoje, olha a multidão lá entrando, é por horário, é agendado, lá o povo das 9h30, nós é das 10h30, e aí vamos fazer uma visita dentro da história, dentro do Coliseu, é um prédio com 2.016 anos, e aqui era um lago que foi drenado para fazer o Coliseu em cima, e aí fizeram aqui que havia 50 mil pessoas, e aumentaram mais dois andares, que foi para o quarto, né, aumentaram mais dois andares, que começou a ter espaço para 50 mil pessoas, e então aqui é Coliseu, na Itália, deixe seu like, comente e compartilhe, Gaúcho na Europa. Gaúcho na Europa, hoje mostrando para vocês o Coliseu por dentro, olha aí gente, mal dá para se mexer, é muito, olha só, tem elevador para se subir, tem as escadarias, olha o sistema de corda, dá para puxar as pedras, amor, ó, ferramenta de trabalho, olha aí ó, os pedaços da história, olha aí ó, com as escritas da época gente, ó, não dava muito baixo por causa do número de pessoas que tem aqui em frente, é muita coisa, olha só, olha só, aproveitando agora, Gaúcho na Europa, numa parte mais calma, que terminou um pouco do Fuku Vuku, olha só gente, isso aqui é dentro do Coliseu, olha as entradas, e a gente está caminhando, a gente está no, no, que piso a gente está? Primeiro andar, olha só, olha lá, olha para baixo aqui ó, então aqui havia as brigas, as lutas de gradeadores, com gradeadores entre si, homem contra homem, e homens contra animais, como jacaré, crocodilos e leões, que eram trazidos da África, oi? trazidos da África para, vamos acessar ali, para olhar lá dentro, ó, olha aí pessoal, olha só gente, uau, que lindo gente, olha lá, como é que é o Coliseu por dentro hoje, ó, essa parte aí ó, era subterrada, e aí tinha o piso, onde havia as lutas lá ó, lá está metade só do piso, ó mano, mantida ó. Gaúcho da Europa trazendo para vocês então né, essa linda imagem do Coliseu, visto hoje por dentro, ontem nós fizemos alguns registros por fora, entendeu? Então ele tem 180 metros, linhares assim, se você pegar de uma ponta a outra, 182, e a altura dele são 52 metros. Aqui eu não estou conseguindo chegar ali, tem muita gente, mas olha só, muito lindo, deixe seu like, comente e compartilhe, e vamos indo, vamos abrindo vaga, vamos indo, vamos abrindo vaga e nós vamos indo. Aqui é onde ficavam os gradeadores e os animais presos embaixo, até começarem a batalha aqui em cima, daquela plataforma ali, que isso aqui tudo era uma plataforma única, agora um giro de 360 graus, pegando a parte mais alta, que são 52 metros, e até aqui, que deve ter mais uns 5 metros para baixo ó, olha só, caúcho na Europa. Saímos do Coliseu, agora viemos para o museu, que aqui é uma cadeia, e que Pedro e Paulo ficaram presos aqui. Aqui tem esses mortais, aí vocês podem lerem ó, dar o pause e lerem, tudo que eu estou vendo ó. Tá vendo as situações? Olha só, começando... Aqui... Tem... Tem... Grãs... Aqui uma tigela, da época. Aqui peixe, porco, cachorro... Tem umas alçadas, de ovelha. Tem um calabouço. Na cadeia. Na prisão. Na prisão. Na prisão. Pra ver... São pinturas. Cárcere. Aí vai um... Aqui ó. Aqui tá escrito ó. Século XX. Ó. Aqui ó, pra vamos. Ó. Aqui ó. Você tem uma manhã. Aqui ó, um cachorro. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. E nós vamos mais um pouquinho, pra bancho. E aí descendo, agora tem um tento da, ali as lamparinas, ó, lá onde fica com a lâmpada, ali tem uma escrita em italiano, pra quem, e aqui ó, a visão de guarnição, aonde ficou preso, Pedro e Paulo, que sufoco, aqui era aqui, aqui ficou, mas não só eles, né, sim, mas aqui, deve ser um quarto e um quarto, sim, individual, mas outras pessoas devem ter cumprido em outras épocas, então, pra quem manja um pouquinho de italiano, tá indo aí, Romano, Romano, é frio aqui, é frio, devia ter, escuro, escuro, só tinha a lamparina, né, imagino que aqui em cima também seria fechado, né, Então, era isso aqui, agora eu vou pedir o like, que comente e compartilhe, a prisão de Pedro e Paulo.